E aí, amigos, beleza? Eu desenvolvi um aplicativo para ser utilizado agora nas eleições com o objetivo de virar projeto. Por que eu digo isso? Digo porque é o seguinte, hoje nós temos um financiamento de campanha. Então, se eu me eleger a partir do aplicativo, eu vou poder chegar no Tribunal Regional Eleitoral e falar assim, olha, eu fiz dessa maneira, assim, assim, assado, controlei minha campanha, assim, assim, assim. Está aqui o resultado, eu ganhei. Com isso, eu tenho certeza que o Tribunal vai poder dizer para a gente assim, oh, vamos analisar, quem sabe a gente não crie alguma coisa parecida com os mesmos moldes e distribuímos para os candidatos na próxima eleição. Então, é um projeto. Seria uma diminuição muito grande de gastos. Eu acredito que eu não vou gastar 3 mil reais com todo o projeto. Então, é dedicação. Gerar conteúdo, fazer as coisas acontecerem. Acredito que vocês vão gostar do aplicativo. Daqui a pouco vai estar liberado a partir do dia 16. Espero que vocês baixem e deem o apoio para a gente. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?